E aí galera, Cota Concurseiro na área, mais um vídeo matemática, é o T3 né, já teve T1, teve T2, ambos com 40, agora o T3 tá um pouco mais robusto, são 50 menos, tá, sempre lembrando que vocês podem adquirir os nossos PDFs, né, se tornar um assinante, né, e vamos ao que interessa, aqui na primeira questão nós temos uma questão envolvendo inequação exponencial, né, vamos trabalhar aqui direitinho, ó, 1 meio elevado a 3x menos 5, maior que 1 quarto eu já vou colocar como 1 sobre 2 ao quadrado, elevado a x, aí até teve um outro vídeo que eu botei uma inequação exponencial, que se não me engano foi a mesma, e eu tinha feito de uma outra maneira, aí teve gente que falou comigo, Pota, eu fiz assim, ó, o que que eu fiz, ó, tá vendo aqui esse 2 elevado a 1, eu subi com ele, aí vai ficar 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 1, elevado a 3x menos 5, maior que, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o 2 elevado a 2, vou subir, vai ficar 2 elevado a menos 2, e aí cola o x, beleza? Aí agora o que que eu vou fazer, vou repetir a base e vou ter que multiplicar aqui, aí vai ficar menos 3x mais 5, e aqui vai ficar o 2 elevado a menos 2x, agora as bases são iguais, aí é só cortar as bases, igual lá em cima, menos 3x mais 5, maior que menos 2x, 2x, então vai ficar menos 3x, passo menos 2x para cá, mais 2x, maior, passo mais 5 para lá, menos 5, então vai ficar menos x maior que menos 5, aí multiplica por menos 1, x menor que 5, então aqui a resposta era a letra B de bola, porque a outra forma de você pensar em fazer isso, era você pegar aqui, por exemplo, aqui é 1 meio elevado a 3x menos 5, aí é maior, o 1 quarto, o que que é 1 quarto? 1 quarto é 1 meio ao quadrado, só que 1 meio ao quadrado elevado a x vai ficar 1 meio elevado a 2x, certo? Aí você vê, as bases estão iguais, tá ok, só que a base, que é 1 meio, a base está compreendida entre 0 e 1, sempre que a base estiver compreendida entre 0 e 1, você vai fazer o que? Você vai cortar as bases, só que aí quando você colocar aqui, 3x menos 5, você vai ter que inverter o sinal, menor que 2x, aí você vai fazer 3x menos 2x, menor, menos 5, passa para lá 5, então vai ficar x menor que 5, tá? É porque nem sempre vai dar para fazer assim, você tem que ter essa visão aqui, tá? Você tem que enxergar que a base está entre 0 e 1, então é só você repetir os dois e o sinal você trocar, aí você vai chegar na mesma resposta e até num caminho mais rápido, tá? Aqui, ó, aí aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento, ó, 1 terço elevado a 2x, menor que 1 sobre 27 é 1 terço ao cubo, que 3 ao cubo é 27 e 1 ao cubo dá 1, aí você foi lá e falou, pô, as bases estão iguais, só que 1 terço é 0,333, ou seja, a base está compreendida entre 0 e 1, então você vai botar o 2x, vai inverter esse cara e vai botar o 3, aí vai ficar x maior que 3 mesmo, viu? Ó, assim é rápido, né? Aqui, ó, mais uma, né? Aí aqui ele disse para mim, ó, deixa eu botar aqui no formato, ó, 1 terço elevado a 3x menos 1, menor que 1 terço elevado a x mais 5. Aí você fala, pô, assim ele já deu com a base igual, né? Aí você cortou, aí vai ficar 3x menos 1, o sinal vai inverter, né? Porque 1 terço está compreendido entre 0 e 1, né? Porque eu já falei, 0,333 e aqui o x mais 5. Aí vai ficar 3x menos x maior que 5 mais 1. Aí vai ficar 2x maior que 6, x maior que 3, porque 6 por 2 dá 3, x maior que 3. Então a resposta era Charlie, x maior que 3. Ok? Vamos lá. Aí agora a gente saiu da equação exponencial, ó, essa é uma questão que eu estou levando fé que possa cair. Eu vou dar até um macete para vocês, ó. Considere todos os retângulos de perímetro 80, determinar a área máxima que pode ser associada a um desses retângulos. Ele quer saber a área máxima. Quando ele falar isso, todos os retângulos de perímetro 80. Para você fazer a área máxima, é só você considerar esse retângulo como sendo um quadrado, porque todo quadrado é um retângulo. Então, para não precisar fazer por função quadrática, que demora mais, você pega, o perímetro não é 80? Você vai fazer 80 dividido por 4. Vai dar 20. Então é como se o lado fosse 20. E a área vai ser 20 ao quadrado, que vai ser 400. Tem que matar essa, porque essa é rápida. Aqui, ó. Aí eu ainda peguei outra. Essa aqui eu tirei do bom de ouro, tá? Aí essa daqui eu só alteri o valor. Ó, considere todos os retângulos de perímetro 40. Determinar a área máxima que pode ser associada a um desses retângulos. Então, quando ele falou todos os retângulos de perímetro 40, se eu fizer 40 dividido por 4, eu vou achar 10. Então, o lado é 10. A área vai ser 10 ao quadrado ou 10 vezes 10. A área vai ser 100. Então, até quem tem dificuldade com a matemática, tem que pedir a Deus para cair uma questão como essa, porque ela é bem tranquila, tá? Agora aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho, inevitavelmente. Qual é o valor de h para que a função tal, tal, tal tenha como valor máximo menos 6, tá? Valor máximo ou valor mínimo, que vai entrar uma sequência aqui, é o y do vértice. Então, ele está dizendo para mim que o y do vértice é menos 6. Então, vai vendo. Ah, quem é y do vértice? Menos delta sobre 4a, que é igual a menos 6, tá bem? Aí eu vou pegar e vou multiplicar cruzado aqui, né? Então, vai ficar menos delta é igual a menos 24a. Multipliquei cruzado. Aí você falou, pô, vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar delta igual a 24a. Cheguei aqui, ó. Delta igual a 24a. Aí você vai falar, pô, quem é o delta? O delta é b² menos 4ac, que é igual a 24a. Então, vamos lá. Quem é o b? O b é 2. Então, vai ficar 2² menos 4 que multiplica a, que é menos 4, que multiplica c, que é h menos 2, que é igual a 24 vezes o a, que é menos 4. Perceba que eu estou só substituindo, né? Então, vai ficar 4. Agora aqui, ó. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar mais 16. Ó, só multipliquei esse. Vezes h menos 2, que é igual a 24 vezes menos 4. Vai dar menos 96, tá? Então, agora eu vou repetir o 4 e agora eu vou choverar, tá vendo? Ó, mais 16h. Agora vai choverar pra lá. Vai ficar menos 32, que é igual a menos 96, tá? Eu quero achar o h. Então, 16h vai ser menos 96, mais 32, porque passa pra lá a troca de sinal, e menos 4. Tá ok? Então, 16h vai ser, vamos lá. Menos 96 com menos 4 vai dar menos 100. Estou fazendo calmamente, tá? Menos 100, mais 32. Então, 16h vai dar menos 68. Menos 68. Então, h vai ser menos 68 sobre 16. Aí eu vou simplificar por 4. Então, h vai dar menos 17 quartos. Letra C, menos 17 quartos. Charlie, vamos lá. Qual é o valor de M para que a função tenha como valor mínimo 4? Valor mínimo 4, tá? Então, o valor mínimo é o Y do vértice. Aí o Y do vértice é igual a 4. Aí vai ficar menos delta sobre 4A é igual a 4. Aí eu vou pegar e vou botar sobre 1. Aí vai ficar menos delta é igual a 16A. Menos delta é igual a 16A. Aí eu vou pegar e vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar delta igual a menos 16A. Só um minutinho, gente. Um minuto. Perdão, tá? É os contratempos da gravação. O cachorrinho está aqui, maluco. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC igual a menos 16A. Aí eu vou pegar o B. O B é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado menos 4 que multiplica A, que é 3, que multiplica C, que é menos M. Ó, A, B e C. O C é menos M, tá bom? Que é igual a menos 16 vezes o A. O A é 3. Então, aqui vai ficar 36. Isso aqui eu posso multiplicar tudo. Menos com menos dá mais 4 vezes 3, 12 vezes M, 12M, que é igual a menos 48, que é 16 vezes 3. Então, vai ficar 12M igual a menos 48, menos 36. Então, 12M é igual a menos 84. Então, M vai ser menos 84 sobre 12. Aí o M vai ser menos 7, porque 7 vezes 12 dá 84. Então, o valor de M é a letra A, menos 7, tá? Vamos lá. Qual é o valor de K para que a função tenha como valor máximo 2? Valor máximo 2. Então, o Y do vértice é 2. Aí o Y do vértice é menos delta sobre 4A, que é 2. Aí eu multiplico cruzado, vai ficar menos delta igual a 8A. Aí eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar delta igual a menos 8A. Beleza? Agora, a gente vai substituir, né? O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. B ao quadrado menos 4AC, que é igual a menos 8A. Vamos substituir? Quem é o B, pô? Menos 2, menos 2 ao quadrado menos 4. Multipliquei o A. O A é menos 1, não tem nada ali, é menos 1. O C é o próprio K, que é igual a menos 8 vezes o A. O A é menos 1. Então, aqui vai dar 4, porque base negativa com expoente par dá mais. Essa galera toda é um comboio. Então, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes K, 4K. Que é igual a 8. Então, vai ficar 4K é igual a 8 menos 4. Então, vai ficar 4K é igual a 4. Então, K vai ser igual a 1. K igual a 1. Letra A. Alpha. K igual a 1. 9. Agora mudou. Ele quer saber as coordenadas do vértice da função. O vértice tem como coordenadas X do vértice e Y do vértice. Aí, você vai falar, quem é o X do vértice? Menos B sobre 2A. X do vértice vai ser menos o B, que é menos 2, sobre 2 vezes o A, que é 1. Vai dar 2 vezes 1, 2. Então, o X do vértice vai dar 2 sobre 2. Ou seja, o X do vértice é 1. Então, é 1. Agora, você acha o Y do vértice. Pode fazer o menos delta sobre 4A? Pode. O Y do vértice é menos delta sobre 4A. Pode substituir o 1 aqui também. Seria mais rápido. Substituir o 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Aí, você vai achar o Y do vértice também. Aí, você vai falar, assim vai dar um pouquinho mais de trabalho nessa conta, no caso. B ao quadrado menos 4A. Mas, nada demais. Menos 2 ao quadrado. Faz sempre o delta separado. Porque tem um menos antes. Você pode se enrolar. Aí, o A é 1 e o C é 1. Então, o delta vai dar 4 menos 4 vezes 1. O delta vai dar 0, pode. Se o delta vai dar 0, por que vai dar 0? Porque você não vai botar aqui. Vamos lá. Menos 0 sobre 4 vezes 1, 4. 0 sobre 4 dá 0. E 0 não tem sinal, né? Mas, tudo bem. Então, seria 1 e 0. Então, as coordenadas do vértice da função. Letra E. 1 e 0. Ok? As coordenadas do vértice da parábola. Mesma coisa, né? Vamos lá. Vértice tem coordenadas. X do vértice e Y do vértice. Aí, vamos lá. X do vértice. Menos B sobre 2A. Aí, o X do vértice vai ser menos o B, que é menos 2, sobre 2 vezes o A, que é 1. Aí, o X do vértice vai ser 2 sobre 2. Vai dar 1. Então, o X do vértice é 1. O vértice, ó. Já achei o X do vértice. Para fazer diferente do outro, eu vou fazer o que eu falei na outra. Eu posso pegar o 1 e substituir lá, ó. Então, vai ficar, ó. F de 1. Eu vou botar 1 no lugar do X, ó. Vai dar 1 ao quadrado. Menos 2 vezes 1, menos 3. Então, vai dar 1, menos 2, menos 3. Então, vai dar 1, menos 5. Ou seja, vai dar menos 4. Esse é o Y do vértice. Em casa, aí, ó. Vocês podem pegar e fazer o Y do vértice igual a menos delta sobre 4A. Você vê que você vai achar o menos 4 da mesma forma. Entendeu? Vamos lá. Questão 11. Essa é um pouco diferente, né? Ainda é de função quadrática. Ó, determine A e B, de modo que o gráfico da função definida por Y igual a AX ao quadrado, mais B de menos 9, tem o vértice no ponto 4 menos 25. Quando ele fizer isso, tu começa pelo X do vértice, tá? Ó, X do vértice é igual a 4. Aí, o X do vértice é menos B sobre 2A, que é igual a 4, né? Aí, vamos lá. O B é B. E o A é A. Não mudou nada. Então, é só você multiplicar cruzado. Aí, você vai achar menos B igual a 8A. Aí, você vai multiplicar por menos 1, vai ficar B igual a menos 8A. Tá vendo? B igual a menos 8A. Aí, o que você vai fazer agora? Agora, você vai substituir. Aí, você vai falar, substituir como assim? Ó, esse ponto, ele tem coordenadas X e Y. Então, olha o caminho que você vai executar agora. Essa dá um pouco mais de trabalho? Dá. Então, o Y é menos 25. O A é A. Só que o X é 4. Aí, eu vou botar 4 ao quadrado. Mais. Quem é o B? O B é menos 8A. Então, vai ficar menos 8A vezes o X, que é 4. Menos 9. Tá vendo? Vamos lá. Então, vai ficar menos 25 é igual. Aqui, vai dar 16A. Aí, aqui, ó. Essa multiplicação toda vai dar menos 32A. Menos 9. Ah, então, vamos lá. Então, vai ficar menos 25. Vou passar o menos 9 para cá. Vai ficar mais 9. Que é igual. 16A menos 32A. Vai dar menos 16A. Tá bem? Aqui, vai dar menos 16 igual a menos 16A. Aí, você vai falar, pô, multiplica por menos 1. Então, vai ficar 16 igual a 16A. Sinal de que o A vai ser 1, né? Porque o A vai ser esse 16 aqui, dividido por aquele outro. Aí, o A é 1. Então, ó, o A é 1. Ó, A igual a 1. Agora, eu tenho que substituir aqui para achar o B. O B não é menos 8A? Então, o B vai ser menos 8 vezes 1. Aí, o B vai ser menos 8. Então, A igual a 1. B igual a menos 8. Letra A. Alfinha. Agora, chegamos a uma sequência de equações modulares. São equações modulares. Isso aí também é bem cotado para cair na ESA, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar aqui e vai botar módulo de X igual a Y. Módulo de X é igual a Y. Aí, agora a gente vai substituir. Então, vai ficar Y² mais 2Y menos 15 é igual a 0. Aí, agora a gente vai abrir Stewing. Vai abrir Stewing. Aí, vai ter que ser 5 e 3. Por quê? 5 vezes 3, 15. E 5 menos 3, 2. Tá? Então, espera aí. O sinal do termo do meio é o sinal do maior. Aí, é que vai ficar mais. Aqui vai ser obrigatoriamente menos. Por quê? Mais com menos dá menos. 5 vezes 3, 15. E mais 5 menos 3 vai dar mais 2. Bateu. Bateu, troca. Y é igual a menos 5. Troca o sinal, né? Y é igual a 3. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que trazer para cá. Módulo de X igual a menos 5 não existe. Porque o módulo não tem como ser negativo. E a outra é módulo de X igual a 3. Se o módulo de X é igual a 3, é porque o X é igual a 3. Ou X igual a menos 3. Porque o módulo de 3 dá 3. E o módulo de menos 3 também dá 3. Aí, quando está assim, é só fazer esse igual a esse. Esse igual a menos esse. Então, a solução é o quê? Qual é a solução? 3 e menos 3. Cadê a resposta? Menos 3 e 3. Alfa. Vamos lá, tem mais. Aí, aí, ó. Mais uma. Qual é o conjunto de solução da equação modular? Essa daí é a que tem ao quadrado, né? Tu vai lá. Módulo de X igual a Y. Módulo de X igual a Y. Aí, agora, você vai substituir. Vai ficar 2Y ao quadrado mais 3Y menos 14 é igual a zero. Só deixando claro que você pode resolver essa equação através de Bhaskara. Mas, quem já está acompanhando o canal, tem até um vídeo, né? E a maioria das vezes eu faço. Ou o Stewing, que eu fiz antes, ou o Lossiquiano. Aqui, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar lá. É o método Lossiquiano. Aí, você vai fazer Y ao quadrado mais 3Y menos 28 é igual a zero. Aí, você vai abrir o Stewing. Aí, aqui, vai dar 7, 4. 7 vezes 4 é 28, né? 4 vezes 7 é 28. 7 vezes 4 é 28. 7 menos 4 é 3. Sinal do termo do meio é o sinal do maior. Já botei aqui. Aqui, vai ter que ficar automaticamente menos. Por quê? Mais com menos dá menos. 7 vezes 4 é 28. E mais 7 menos 4 vai dar mais 3. Bateu. Bateu, troca. Então, vai ficar Y igual a menos 7. Y igual a 4. Só que tem que... Eu não posso sair levando para lá. Porque esse 2 que foi multiplicando é uma missão. O Lossiquiano é uma missão. Aí, ele faz o quê? Volta dividindo. Volta dividindo. Aqui, morreu. Menos 7,5. E a gente já sabe que não vai servir. E aqui, vai dar Y igual a 2. Essa não serve. Não adianta. Tipo assim, na escola, você pode fazer isso. Módulo de X é... Aí, como o módulo não pode dar negativo, aqui não existe. Aí, depois, você vai fazer. Módulo de X é igual a 2. Aí, vai dar X igual a 2 ou X igual a menos 2. Aí, solução vai ser o quê? Menos 2 e 2. Esse é o conjunto de solução. Menos 2 e 2. Letra D. De dado. Qual é o conjunto de solução da equação modular? Ó. Módulo de X é igual a Y. Módulo de X é igual a Y. Então, vai ficar Y ao quadrado menos 5Y mais 4 igual a 0. Tá bom? Aí, eu vou pegar aqui e vou botar o Steelwind para rolo. Aí, vai ficar o quê? 4 e 1. Por que vai ficar 4 e 1? Porque 4 vezes 1 dá 4. E 4 mais 1 dá 5. O sinal do termo do meio é o sinal do maior. Aí, tu vai falar. O sinal vai ficar aqui de menos. Aqui vai ter que ficar menos também. Eu já falei isso no canal, né? Quando aqui é menos e aqui é mais, é porque aqui vai ficar menos e menos. Porque, ó. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. E se eu somar menos 4 com menos 1, vai dar menos 5. Beleza. Aí, bateu, troca, né? Então, Y é igual a 4 e Y é igual a 1. 4 e 1. Só que nenhuma das duas são soluções, né? Eu tenho que trazer para lá. Aí, quando eu levar para lá, vai ficar módulo de X igual a 4 e módulo de X igual a 1. Aí, se o módulo de X é igual a 4, é porque o X pode ser 4 ou o X pode ser menos 4. Se o módulo de X é 1, é porque o X pode ser 1 ou o X pode ser menos 1. Aí, tu fala. Caramba, tem um conjunto de solução. É isso tudo? É isso tudo. Menos 4, menos 1, 1 e 4. Porque eles colocam em ordem crescente, normalmente, tá? Então, a resposta aqui era essa. Maneira, né? Mais uma, né? Módulo de X é igual a Y. Módulo de X é igual a Y. Tá vendo? Então, vai ficar... Vamos substituir aqui, né? Y ao quadrado mais 3Y menos 4 é igual a 0. Aí, vai ficar Y, Y. Aí, eu vou fazer o estilo e vai dar 4 e 1. Por quê? Porque 4 vezes 1 dá 4. E 4 menos 1 dá 3. Porque aqui é soma ou diferença, tá? Sinal do termo do meio é o sinal do maior, que é o 4. Aqui vai ter que ficar obrigatoriamente menos. Por quê? Porque mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. Multiplicando. E mais 4 menos 1 vai dar mais 3. Uma soma. Aí, bateu, troca. Y é igual a menos 4. Y é igual a 1. Esse, você já sabe que não vai servir. Porque você vai botar aqui, ó. Módulo de X igual a menos 4. O módulo nunca será negativo. Ok. Aí, o módulo de X é igual a 1. Então, se o módulo de X é 1, é porque o X é igual a 1. Ou X é igual a menos 1. Então, o conjunto de solução seria menos 1 e 1. Cadê? Bola. Agora mudou. Agora veio para a equação modular básica, tradicional. Módulo igual a 5. Então, você vai dizer que 2X menos 1 é igual a 5. Depois, você vai dizer que 2X menos 1 é igual a menos 5. Esse é igual a esse. Esse é igual a menos esse. Está assim. Aí, você vai fazer 2X é igual a 5 mais 1. 2X é igual a 6. X é igual a 3. Aqui, você vai fazer 2X é igual a menos 5 mais 1. 2X é igual a menos 4. 4X é igual a menos 2. Conjunto de solução. Menos 2 e 3. Aqui, você vai falar assim, ué, aqui não tem negócio de negativo, não? Não, porque o módulo aqui botou 5. Esses dois valores vão servir ali. Se você substituir, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 menos 1 vai dar menos 5. E o módulo de menos 5 dá 5. Se você substituir o 3 ali, 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. E o módulo de 5 dá 5. Então, ele tem duas raízes positivas? Não. Duas raízes negativas? Não. Uma raiz positiva e outra negativa. C. Questão bem fácil assim, né? Agora, vamos lá. Qual é o conjunto de solução da equação modular? Agora, aqui está em módulo. Aqui tem X. Está vendo que tem X? Mas não está em módulo a segunda parte. Então, vamos lá. O que você vai fazer? 3X menos 2 é igual a X menos 1, tá? E depois você vai fazer 3X menos 2 é igual a menos isso. Aí troca o sinal dos dois. Menos X mais 1. Esse igual a esse. Esse igual a menos esse. A mesma coisa. Vai ficar 3X menos X é igual a menos 1 mais 2. Então, aqui vai ficar 2X é igual a 1. Então, o X vai ser igual a 1 meio. Essa é muito interessante, tá? Essa é muito boa para cair. Aí o cara vai fazer agora 3X mais X é igual a 1 mais 2. Aí ele vai fazer 4X é igual a 3. X é igual a 3 quartos. Só que tem o quê? Nenhuma das duas vai servir. Vão servir. O conjunto de solução aqui é vazio. Aí o cara vai falar por que é vazio. Porque quando aqui está na frente em módulo e aqui não está em módulo e tem uma letra, no caso X, você tem que fazer verificação. Se você pega 1 meio e joga aqui, 1 meio menos 1 vai dar negativo. Porque 1 meio é 0,5. 3 quartos é 0,75. E o módulo não pode dar negativo. Então, nenhuma das duas serve. Porque meio menos 1 vai dar menos meio. E 0,75 menos 1 vai dar menos 0,25. Não serve e não serve. Não serve e não serve. Porque aqui você tem que verificar. Agora, essa vai ter que verificar. Porque aqui está em módulo e aqui não está em módulo. Então, vai ter que verificar. Porque aqui tem X e não está em módulo. Vai ter uma hora que vai ter módulo e módulo. Módulo e módulo não precisa verificar. É só fazer e jogar no conjunto de solução. Então, aqui ficaria 2X menos 5 é igual a X mais 4. E depois vai ficar 2X menos 5 igual a menos X menos 4. Está vendo? Então, aqui vai ficar 2X menos X é igual a 4 mais 5. Aqui vai ficar X igual a 9. E o 9 serve. Porque 9 mais 4 vai dar 13. E é positivo. Porque tem que dar positivo aqui. Quando aqui é módulo e aqui não é módulo com X, tem que verificar. Então, 9 entra. Beleza. Agora, vamos para a próxima. Outro pedaço. 2X mais X é igual a menos 4 mais 5. Então, aqui vai dar 3X igual a 1. Aí vai dar X igual a 1 terço. E 1 terço também serve. Porque se eu somar 1 terço mais 4, vai dar positivo. 1 terço é 0,333. Mais 4 vai dar 4,333. Então, as duas servem. Então, o conjunto de solução seria 1 terço e 9. Letra B. Vamos lá. Agora, essa é a de pedir adeus. Porque quando tem módulo de um lado e módulo do outro, não precisa verificar. É só fazer 3X mais 1 igual a X menos 5. E 3X mais 1 igual a menos X mais 5. Esse igual a esse, esse igual a menos esse. Porque aí troca o sinal dos dois. Aí, procede a conta. Executa. Menos 5 menos 1. Aqui vai dar 2X igual a menos 6. Vai dar X igual a menos 3. X igual a menos 3 é 1. Agora, aqui vai ficar 3X mais X é igual a 5 menos 1. Aqui vai ficar 4X é igual a 4. Aqui vai dar X igual a 1. Então, o conjunto de solução já serve os dois. Sempre que for módulo e módulo, é só fazer e tacar. Menos 3 e 1. Bola. Não tem mistério. Essa é a de pedir adeus, né? Aí, aqui. Mais uma para pedir adeus. Módulo e módulo. Só fazer e jogar no conjunto de solução. X menos 6 é igual a 3 menos 2X. Depois, X menos 6 é igual a menos 3 mais 2X. Então, vai ficar X mais 2X é igual a 3 mais 6. Então, vai ficar 3X é igual a 9. X é igual a 3. Beleza. Agora, aqui vai ficar X menos 2X é igual a menos 3 mais 6. Aí, vai ficar menos X igual a 3. Aí, menos 3 mais 6 dá 3. Aí, multiplica por menos 1. Vai ficar X igual a menos 3. Ou seja, serve e serve. Nem precisa testar. Módulo e módulo, as duas servem. Quando é módulo e aqui não tem módulo com X, aí tem que verificar. Então, aqui, menos 3 e 3. Resposta, alfa. Tranquilo? Vamos lá. Questão 21. Mais uma. Módulo, não módulo. Então, tem que verificar. Então, X mais 1 é igual a 3X mais 2. X mais 1 é igual a menos 3X menos 2. Então, vai ficar X menos 3X é igual a 2 menos 1. Então, vai ficar menos 2X é igual a 1. Aí, vai multiplicar por menos 1. Vai dar X igual a menos 1 meio. Aí, vai ter que verificar, né? Então, vamos verificar o menos 1 meio. Você vai ter que jogar ali. Vai ficar 3 vezes menos 1 meio, que é menos 0,5, né? Mais 2. Tem que dar positivo. Se der positivo, entra. Ó, menos 1 meio tem 2 aqui. Aí, eu vou pegar e vou fazer menos 3 sobre 2. Eu estou multiplicando. Mais 2. Aí, eu vou pegar, vou tirar MMC. MMC vai dar 2. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Então, vai ficar menos 3 mais 4. Ou seja, vai dar 1 meio. Então, deu positivo. Se deu positivo, é porque essa raiz entra. Então, menos 1 meio entra. Resta saber se é o menos 1 meio sozinho ou com menos 3 quartos. Que provavelmente aqui vai dar menos 3 quartos. Ó, X mais 3X é igual a menos 2 menos 1. Então, vai dar 4X é igual a menos 3. X é igual a menos 3 quartos. Então, agora eu tenho que verificar o menos 3 quartos. Então, eu vou ter que substituir aqui. Então, vai ficar 3 vezes menos 3 quartos mais 2. Se der positivo, entra. Se der negativo, não entra. Então, vai ficar menos 9 quartos mais 2. Aí, eu vou pegar... MMC vai dar 4. Então, aqui vai dar 1. Aqui vai dar 4. Então, vai ficar menos 9 mais 8. Ou seja, vai dar menos 1 quarto. Se deu negativo, é porque essa não serve. Não serve. Então, o conjunto de solução é só o menos 1 meio. Solitariamente. Apenas ele. Só esse aqui. Porque esse aqui vai fazer nada negativo. Aí, não entra. Aí, essa dá mais trabalho. Dá. Ó, essa também é boa. Porque o cara pode olhar assim e falar Ué, aqui está um módulo e lá não está um módulo. Faz naturalmente, ó. Módulo de X igual a Y. Módulo de X igual a Y. Naturalmente. Então, vai ficar Y ao quadrado menos 6Y igual a zero. Então, vai ficar Y em evidência que multiplica Y menos 6Y igual a zero. Ó, porque aqui é a equação incompleta. Aí, tu vai fazer Y igual a zero. E vai fazer Y igual a 6. Aí, você vai pegar aqui e vai botar módulo de X igual a zero. Então, X é igual a zero. Já é uma. Módulo de X igual a 6. Então, vai dar X igual a 6. Ou, X igual a menos 6. E todo mundo entra. Menos 6, 6 e zero. Letra C. Então, essa daí também é interessante. Também extraída do livro, tá? Aqui, ó. Outra parecida com essa. Você vai fazer naturalmente. Módulo de X igual a Y. Módulo de X igual a Y. Beleza? Então, aqui vai ficar Y ao quadrado menos 3Y menos 10 igual a zero. Aí, eu vou pegar e vou fazer o Steel Winer. Aí, aqui vai dar 5 e 2. Por que vai dar 5 e 2? Porque 5 vezes 2 é 10. E 5 menos 2 é 3. Sinal do termo do meio é o sinal do maior. Aí, aqui vai ficar mais. Por que vai ficar mais? Menos com mais dá menos. 5 vezes 2 é 10. E menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Bateu? Bateu, troca. Y igual a 5. E Y igual a menos 2. Beleza? Aí, quando você trouxer para cá, ó. Módulo de X igual a 5. Aí, vai ficar X igual a 5. Ou X igual a menos 5. Isso aqui já serve. Quando você jogar o outro, vai ficar módulo de X igual a menos 2. E o módulo não pode dar negativo. Então, essa não serve. Então, o conjunto de solução é só menos 5 e 5. Então, a resposta seria essa. Menos 5 e 5. Também é outra. Boa, né? Para cair. Agora, aqui nós temos uma questão que envolve matriz. Que é uma coisa que eu estou apostando que possa cair. Que é a lei de formação da matriz. A matriz A é a IJ 3 por 3. Ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Tal o quê? Aí, ele me deu essa lei de formação. Ele quer a soma dos elementos. A1, 2 e A3, 1. É como se você fosse fazer um valor numérico. Aqui, ó. A1, 2. Ele vai ser o menos 1 elevado a 1 mais 2. Porque o 1 faz papel do i e o 2 faz papel do j. É um valor numérico, né? Aí, vai ficar menos 1 elevado ao cubo. Expoente ímpar repete o sinal da base. 1 ao cubo 1. Então, achei um A1, 2. Agora, eu vou achar o A, 3, 1. A, 3, 1 vai ser menos 1 elevado a 3 mais 1. Porque o 3 está fazendo o papel do i, que é o da frente. E o 1 está fazendo o papel do j. Aí, vai ficar menos 1 elevado a 4. Ou seja, expoente par dá mais. 1 à quarta dá 1. Aí, ele quer o quê? Ele quer a soma. Então, na verdade, ele quer A, 1, 2 mais o A, 3, 1. Ou seja, ele quer que você faça menos 1 mais 1. Essa soma vai dar zero. Então, a resposta era Charlie. Zero. Ó, a mesma coisa da outra. Parecida, né? É. Só que agora ele está falando de traço. Isso é uma coisa bem importante, que não caiu ainda. O traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos de sua diagonal principal. Aí, a matriz é 3 por 3. Vamos fazer aqui uma montagem dela. Ó, a matriz é A, 1, A, 1, 2, A, 1, 3. Então, ela é A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3. E ela é A, 3, 1, A, 3, 2 e A, 3, 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. A diagonal principal é essa aqui. Aí, você vai falar, pô, a diagonal principal é aquela em que o I é igual a J, né? Isso. Essa é a diagonal principal. A outra é chamada de diagonal secundária. Aí, então, você vai ter que fazer 1 por 1. É, 1 por 1. Vamos lá. Primeiro, o A, 1. A, 1 vai ser 1 elevado a 1. Vai ser 1. Quando você fizer o A, 2, 2, vai ser 2 elevado a 2. Que vai ser igual a 4. 4, tá vendo? Porque é I elevado a J. O A, 3, 3 vai ser 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 vai dar 27. Aí, ele quer o traço. O traço é a soma dos elementos de sua diagonal principal. Você tem que somar todo mundo. É a soma. Aí, você vai fazer 27, 28, 32. 32 é o traço. Aí, você vai falar, cadê o 32 aqui? Olha ele aqui, meu leão. 32 é 2 à 5. Ah, 2 à 5 é 32. O engraçado é o seguinte. Essa questão, que foi uma questão de concurso, essa questão, a letra D e a letra E representam o mesmo valor, que é 64. Porque 4 ao cubo é 64 e 2 à 6 é 64. Então, não tinha como ser nem D, né? Porque 64 dá o mesmo valor. Aqui seria 25, ele seria 27. Então, uma questão bem interessante. Aí, agora aqui, uma brincadeirinha de probabilidade básica, né? Porque está caindo probabilidade básica. Para o sorteio de uma bike, 327 cupons foram depositados em uma urna. Se 3 delas estão no nome de uma mesma pessoa, a probabilidade de ela ser sorteada é... Bom, então, você tem 327 cupons. 3 estão no nome da mesma pessoa. Então, a probabilidade da pessoa ser sorteada é 3 em 327. Vai simplificar por 3 e por 3. Vai dar 1 sobre 109. Tá? Aqui era só para ser 3 deles, né? Porque são 3 dos cupons, né? 3 deles estão no nome de uma mesma pessoa. Mas não tem problema, não. 1 sobre 109. Fácil. Ó. Em um lote com 250 peças, foi constatado que existem exatamente 6 defeituosas. Retirando, se eu acaso, uma peça desse lote, o lote tem 250. Está retirando uma peça. Qual é a probabilidade de que ela seja perfeita? Ou seja, se tem 6 defeituosas, 250 menos 6 vai dar 244. 244 são perfeitas. Tá ok? Então, qual é a probabilidade de que ela seja perfeita? É de 244 sobre 250. Só que ele quer em porcentagem. Aí, o que eu sugeri aqui? Se você quiser fazer porcentagem, você vai ter que igualar a x sobre 100. Você poderia aqui multiplicar em cima e embaixo por 4. Por quê? Porque quando você multiplicar embaixo por 4, você vai encontrar 1.000. E se você multiplicar 244 por 4, 4 vezes 4, 16, 17, 4 vezes 2, 8, 1, 9. Vai ficar 976 sobre 1.000. Só que ele quer em porcentagem. Porcentagem é porcento. Para chegar em porcento aqui, você tirou um zero. Ou seja, você dividiu por 10. Então, se vai tirar um zero aqui, é só andar uma casa com a vírgula. Vai ficar 97,6%. Questãozinha de probabilidade boba, né? Se nós formos levar o pé da letra, tá? Agora, aqui nós temos uma situação de trigonometria, né? Ele quer saber o seno de A mais B. Qual é a fórmula do seno de A mais B? Aqui tem aquela brincadeira do Minha Terra tem Palmeiras, onde canto sabe A. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, o seno de A mais B vai ser... Olha que questão interessante. O seno A, cosseno B é 4 trezeavos. Era só substituir. Se você soubesse a fórmula, você ganhou a questão. Seno B, cosseno A é 36 sobre 65. Agora, você vai ter que tirar MMC. O MMC entre 13 e 65 é o próprio 65. Por quê? Porque aqui, ó, 13,65 dá por 5. Aí, repete o 13, 65 por 5 dá 13. Aí, dá por 13, dá 1. Ou seja, 5 vezes 13, 65. Aí, o MMC é 65. Aí, você vai botar os tracinhos aqui. 65 por 13 dá 5. E 65 por 65 dá 1. Aí, vai multiplicar lá em cima. 5 vezes 4, 20. Mais uma vez 36, 36. Ou seja, 56 sobre 65. Letra A, alfinha. Agora, chegamos a uma parte de números complexos. Primeiramente, potências de I, né? Aqui, a gente precisa saber aquela tabelinha clássica, né? I0, I1, I2, I3. 1I, menos 1, menos I. 1I, menos 1, menos I. Começando do zero, né? Ok. Aí, o cara vai falar. Quanto é que é o I elevado a 378? Tem que pegar o 378 e dividir por 4. Só que você não precisa pegar nem o 378. Você pode pegar só os dois últimos. 78 dividido por 4. Aí, vai dar. Uma vez 4, 4. Sobra 3. Abaixa o 8. Uma vez 4, 36. Sobram 2. Então, I elevado a 378 é I elevado ao resto. Que, no caso, é 2. O resto da divisão por 4. E o I2 é quanto? Menos 1. Então, a resposta era... Charly, menos 1. Ok. E aqui, né? Tem mais uma. Aí, então, vamos lá. 53 dividido por 4. Pega só os dois últimos. Aí, vai abaixar. Uma vez 4, 4. Para... 5 sobra 1. Abaixa o 3. Aqui, vai dar 3 vezes 4, 12. Para 3, sobra 1. Então, I elevado a 453 é I elevado ao resto. Que é 1. I elevado a 1 é o próprio I. Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a resposta aqui seria letra B. I. Beleza? Vamos lá. Questão 31. Essa questão 31 foi da ESA. Ele falou que considere Z igual a 2 mais 2I. Ele quer saber Z elevado a 100. Então, você vai pegar aqui. Você vai botar 2 mais 2I, que é o Z, elevado a 100. Aí, quem nunca fez, né? O cara fala, caramba, como eu vou fazer isso elevado a 100? Aí, você tem que chamar primeiro para o quadrado. Aí, olha o que você vai fazer. Você vai dizer que vai ser 2 mais 2I ao quadrado. E vai botar um colchete. E vai botar 50. Porque 2 vezes 50 vai dar 100. Aí, você vai falar, bom, 2 mais 2I ao quadrado. Eu consigo fazer, porque é um produto notável. Vai ficar quadrado do primeiro, que é 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2I vai dar 8I. Mais 2I ao quadrado. Vai ficar 4I ao quadrado. Porque tem que elevar o número e a letra. E tudo elevado a 50. Aí, você vai dar a corda na conta. 4 mais 8I mais 4I2 vai dar menos 4. Porque o I2 vale menos 1. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Elevado a 50. Aí, o 4 com menos 4 vai cortar. Está enxugando. 8I... Pode botar parênteses agora. 8I elevado a 50. Aí, como é que se faz isso? Você faz 8 elevado a 50 e I elevado a 50. Porque você tem que elevar o número e a letra. Aí, o 8 elevado a 50, você deixa quieto. Agora, você tem que descobrir quanto que é o I elevado a 50. Aí, você tem que pegar o 50 e dividir por 4. Aí, uma vez 4, 4. Para 5, sobra 1. Abaixa o zero. 2 vezes 4, 8. Para 10, sobram 2. Então, o que acontece? O I elevado a 50 vai ser o I elevado ao resto, que é 2. E o I2 vale menos 1. Então, o I elevado a 50 vai menos 1. Então, 8 elevado a 50, que é um número estratosfericamente grande. Você não precisa saber quanto dá. Vai dar o quê? Vai dar menos 8 elevado a 50. Ou seja, é um número real e é um número real negativo. Está vendo? Número real negativo. Não tem I. Então, era para fazer esse procedimento. Aí, aqui. Outra questão que vai nos dar um pouquinho de trabalho. Não tem para onde correr. Qual é a solução dessa expressão? Vamos lá. ZW é o Z, que é 5 mais 2I, vezes o W, que é 2 mais 4I, sobre o K, que é 1 mais 2I. Ok? Aí, você vai pegar aqui e vai fazer a multiplicação e etc. Beleza. Eu vou fazer um procedimento aqui e depois a gente vai fazer uma outra coisa para vocês verem como funciona. Porque tem sempre algumas questões que se você enxergar uma fatoração e etc., você faz mais rápido. Mas vamos lá. Vamos choverar em cima. Vai ficar 5 vezes 2, 10, mais 5 vezes 4I, 20I, mais 2I vezes 2, mais 4I, mais 2I vezes 4I, vai dar 8I ao quadrado. Aí, aqui vai ficar 10, mais 24I, aqui vai dar menos 8. Aí, 10 menos 8 vai dar 2, mais 24I. Ok? Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos jogar aqui. Vai ficar 2, mais 24I, sobre 1, mais 2I. Aí, o que a gente tem que fazer quando a gente tem uma divisão de números complexos? A gente tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Aí, o conjugado do denominador é 1 menos 2I. Só troca o sinal da parte imaginária, está vendo? Aí, você vai falar, caramba, então agora vai ter que chuveirar aqui? Vai, vai ter que chuveirar aí. Aí, você vai pegar embaixo e não vai precisar chuveirar, porque embaixo é um produto notável. 1 vezes 1, 1, mais com menos dá menos. 2I vezes 2I vai dar 4I ao quadrado. Em cima vai ficar 2, depois vai dar menos 4I, depois vai dar mais 24I e depois vai dar menos 48I ao quadrado. Está vendo? Aí, olha só. Embaixo vai ficar 1 e esse menos 4I2 vai dar mais 4, porque o I2 vale menos 1. Está vendo? 1 mais 4. Em cima vai ficar 2, essa sominha aqui vai dar mais 20I e esse cantinho vai dar mais 48, porque o menos 48 vezes o I2, que é menos 1, vai acabar ficando positivo. Tá? Aí, você vai pegar, vou passar para cá, porque esse espacinho dá aqui. Então, vai dar 2 mais 48 vai dar 50 mais 20I sobre 5. Aí, você pode o quê? Pode abrir. Abrir, você botar o 5 embaixo de cada um. Está vendo? O 5 aqui não está embaixo de tudo. Bota sobre 5, bota sobre 5. Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 4I. Então, deu 10 mais 4I. Agora, o que eu enxerguei aqui, quando a gente colocou essa história aqui em cima, eu enxerguei o seguinte, aqui eu poderia colocar o 2 em evidência. Olha, não é sempre que vai dar para fazer isso, tá? Mas essa questão favoreceu nesse aspecto. Porque se eu pegasse aqui, repetir o 5 mais 2I, como os dois são pares, eu posso botar o 2 em evidência, que multiplica 1 mais 2I. Porque se eu choverar aqui, vai dar 2 mais 4I. Está vendo? Sobre, embaixo, graças a Deus, eu teria 1 mais 2I. Aí, o que eu poderia fazer? Cortar. Depois de cortar, eu só chovera. 10 mais 4I. Se você enxerga algumas propriedades, por exemplo, de fatoração, você conseguiria fazer mais rapidamente. Tá? Então, a resposta é 10 mais 4I. Mas o processo normal é esse. Nem sempre vai dar para fazer isso, tá? Aqui é só chuveirar, né? Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. Menos 2I. Aí, mais I vezes 5, mais 5I. Mais com menos dá menos. I ao quadrado. Aí, vai ficar 10. Aqui vai dar mais 3I. E aqui vai dar mais 1. Por quê? Porque o I2 é menos 1. Aí, menos com menos dá mais. Repete 1. Aí, você vai juntar o 10 mais 1. Vai dar 11 mais 3I. Essa é bem boba, né? Aquela questão bem fácil. Porque aí, você acerta. Mais de 90% dos candidatos também acertam. Vamos lá. Sejam Z1 e Z2 dois números complexos. Sabe-se que o produto de Z1 e Z2, a multiplicação deles é menos 10 mais 10I. Se o Z1 é 1 mais 2I, ele quer saber o valor do Z2. Aí, Z2 é menos 10 mais 10I. Ah, pode passar para lá dividindo? Pode. Vai ficar menos 10 mais 10I sobre 1 mais 2I. Aí, vai ter uma situação similar que a gente fez ainda há pouco, né? Vai ter que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Aí, o conjugado do denominador é 1 menos 2I. Aí, você foi lá e botou 1 menos 2I nos dois. Aí, você vai falar para mim, agora, em cima você vai chuveirar. Embaixo, não precisa. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. Mais com menos dá menos. 4I ao quadrado. Idêntico a que a gente fez anteriormente, né? Em cima vai ficar menos 10. Depois, vai ficar mais 20I. Depois, vai ficar mais 10I. Depois, vai ficar menos 20I ao quadrado. Ok? Então, o Z2 é igual a menos 10 mais 30I, que é mais 20I mais 10I. E aqui, vai ficar mais 20, porque menos 22 vai dar mais 20. Sobre. Embaixo, vai ficar 1 mais 4, porque o I2 vale menos 1. Então, o Z2 vai ser menos 10 mais 20 vai dar 10. 10 mais 30I sobre 5. Aí, a gente pode abrir. Se abrir, vai ficar mais tranquilo. 10 sobre 5 mais 30I sobre 5. Ok? Então, o Z2 vai ser 2 mais 6I. 2 mais 6I. Letra C. 2 mais 6I. Questãozinha que dá um pouquinho de trabalho. Essa não dá trabalho nenhum, né? Multiplicando-se o número complexo. 2 menos 3I. Pelo seu conjugado. Seu conjugado é 2 mais 3I. Obtém-se. Sempre que você multiplica um número complexo pelo seu conjugado, é um produto notável. Não precisa chuveirar. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. 3 vezes 3, 9. I vezes I, I². Aí, isso vai dar 4 mais 9. Ou seja, 13. Essa questão é bem tranquila. Essa não tem como errar. O módulo do número complexo. O módulo eu vou chamar de M, tá? Beleza. O que é o módulo? O módulo é raiz de A2 mais B2. Então, o módulo vai ser raiz... Aí, eu vou falar, quem é o A? O A é a parte real. O B é quem está agarrado com I. Mas não leva o I. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o módulo vai ser raiz de 1 mais 9. Então, o módulo vai ser raiz de 10. Bem tranquilo, né? Vai precisar do módulo para a gente achar a forma trigonométrica, né? E tal. Ó, mais uma. Módulo. Módulo é raiz de A2 mais B2. Então, o A é 3. 3 ao quadrado mais o B. O B é menos 4. Menos 4 ao quadrado. Então, o módulo vai ser raiz de 9 mais 16. Então, o módulo vai ser raiz de 25. Então, o módulo é igual a 5. Letra D. 5. Fácil também. Então, olha. Essa não conta, né? Dado o número complexo 3 mais 2I. O seu conjugado é 3 menos 2I. O conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária. A soma dos conjugados dos números complexos. Bom, o conjugado desse é 2 mais 3I. Mais. O conjugado desse é 3 menos I. Ele falou a soma dos conjugados. Então, eu fiz o conjugado de um, o conjugado do outro, e botei mais no meio. Aí, aqui, a gente vai fazer. 2 mais 3 são 5. E mais 3I menos 2I vai dar mais 2I. 5 mais 2I. Alfa. Outra questão sem vergonha também, né? Beleza. Aqui, ó. Se 2 mais I e 2 menos I são raízes de uma equação do segundo grau. Essa equação é... Ele quer saber qual é a equação. Aí, a gente vai fazer o quê? Para a gente montar essa equação do segundo grau, a gente tem que ter aquela fórmula que a gente viu até na equação do segundo grau, né? X2 menos SX mais P igual a zero. Então, vai ficar X2 menos... Vamos lá. Vamos fazer a soma. A soma é 2 mais I mais 2 menos I. Então, a soma... Mais I com menos I vai cortar. A soma vai dar 4. Então, a X2 menos 4X. Ou seja, já é alfa. Agora, vamos fazer o produto. O produto vai ser 2 mais I vezes 2 menos I. Então, o produto vai ser 2 vezes 2, 4. Mais com menos dá menos. I vezes I e ao quadrado. Então, o produto vai ser 4 menos o I2. O I2 é menos 1. Então, o produto vai ser 4 mais 1. Ou seja, o produto vai ser 5. Aí, eu vou botar o 5 aqui e acabou. Só isso. Isso aqui é uma fórmula, né? Na folha de equação do segundo grau, tinha isso. Não tinha não. Tem, né? Já está no canal também. X2 menos 4X mais 5 igual a zero. Então, até aqui, tranquilo, né? Vamos lá. Mais uma parecida, né? 3 mais 2I, 3 menos 2I. São raízes da equação. Igual a que eu falei ainda há pouco, tá? X² menos SX mais P igual a zero. Aí, você faz a soma. 3 mais 2I mais 3 menos 2I. Ou seja, a soma vai dar 6. Então, vai ficar X² menos a soma, que é 6X. Agora, você tem que fazer o produto, tá? O produto vai ser 3 mais 2I vezes 3 menos 2I. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. E vezes I ao quadrado. Então, vai dar 9 mais 4. Ou seja, o produto é 13. Aí, vai ficar mais 13 igual a zero. X² menos 6X mais 3 igual a zero. Letra B. Uma equação polinomial de coeficientes reais admite como raízes os números menos 9, 0 e 5 mais 2I. Ele quer saber qual é o menor grau que essa equação pode ter. O menor grau. Sempre esse tipo de questão pede o menor. Porque, olha só, ele tem como raiz o menos 9, o zero. Ele não tem como raiz um número complexo, que é 5 mais 2I. Toda vez que uma equação polinomial tiver como raiz um número complexo, é porque o seu conjugado também é raiz. Então, se o 5 mais 2I está ali, é porque o 5 menos 2I também está. Aí, quantas raízes ele tem? 1, 2, 3, 4. Ah, então, essa equação polinomial tem 4 raízes. Então, o menor grau que ela pode ter é 4. Esse é o menor grau. Sempre assim. Olha, ainda botei outras. Porque essa daí, quando cai na prova, o cara tem que acertar. Ele não pode errar. Independente do curso em que ele estudou. Essa tem que ganhar. Olha, 2, 5, 0, 2 mais I e 3 menos I. Só que você sabe que sempre que ele tem como raízes números complexos, o seu conjugado também é raiz. Então, eu sei que se o 2 mais I é raiz, o 2 menos I também é. Se o 3 menos I é raiz, o 3 mais I também é. Agora, é só contar. Qual é o menor grau que ela vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o menor grau é 7. Olha quantas eu botei. Sem necessidade, né? Mas aí é que está. Determinadas questões, Deus mandou, eu vou botar uma carreata. Olha, menos 2, 0, 2 e 1 mais I. Ou seja, se o 1 mais I é raiz, o 1 menos I também é. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter o menor grau, 5. Esse é o menor grau que a equação pode ter. Primeiro, uma equação polinomial de coeficientes reais admite com as raízes os números. Menos 5, 7, 1 mais I e 3 menos I. Aí, ele quer saber qual é o menor grau que essa equação pode ter. O menor grau. Então, se ele tem 1 mais I, ele tem 1 menos I. Se ele tem o 3 menos I, ele tem o 3 mais I. Ok? Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menor grau, 6. Então, o recado está dado aí, né? Agora aqui, olha. Quer ver? Essa daqui é maneira. Porque ele quer a forma algébrica do número complexo tal. Esse número complexo está na forma trigonométrica. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular os caras. Olha, cosseno de 3π sobre 2. 3π sobre 2, o π vale 180. Então, vai ficar 3 vezes 180 de 1 por 2. 180 por 2 dá 90. 3 vezes 90 dá 270. Então, é 3 vezes o cosseno de 270 mais I vezes o seno de 270. Aí, ele vai pegar e vai falar. 3 vezes. Aí, você fala. Caramba, tem que descobrir agora quanto valem esses caras. Aí, para descobrir quanto valem esses caras, você tem que saber aquela tabelinha, né? Que tem até no canal, né? Eu fiz um vídeo só dela. Tabela trigonométrica inédita. Aí, aqui você coloca 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você vai 0 grau, 90 grau. Então, é 180, né? 0, 90, 180, 270 e 360. Aí, você faz o 0 aqui, em V. V deitado e o V em pé. Tudo 0. Agora, você começa com 1. Aí, vai ficar 1, menos 1, 1, menos 1 e 1. Não existe e não existe. Aí, você completa ela. Então, o cosseno de 270, ó. O cosseno de 270 é 0. Mais o i vezes o seno de 270 é menos 1. Menos i, né? É menos 1. Seno de 270 é menos 1. É porque vai dar menos i. Tá? Ficou assim. Aí, vai ficar 3 vezes. Esquece o 0. Aí, aqui, mais i vezes menos 1 vai dar menos i. Então, o z vai ser o quê? Menos 3i. Essa é a forma algébrica. Letra C. É só calcular. Fazer a conta mesmo. Transforma de radianos para graus e faz a conta. Aí, você vai usar essa tabela ou a outra tabela, né? Normalmente, né? O inverso do número complexo z. O inverso, ele é 1 sobre o z. Inverso é 1 sobre o cara. 1 sobre 4 mais 2i. Aí, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que multiplicar em cima e embaixo por 4 menos 2i, que é o conjugado do denominador. Então, em cima vai ficar 4 menos 2i mesmo. E embaixo, eu vou chuveirar. Ah, não. Embaixo é um produto notável. Não precisa chuveirar. 4 vezes 4, 16. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. I vezes i ao quadrado. Então, vai ficar 4 menos 2i sobre... Embaixo vai ficar 16 mais 4. Então, vai ficar 4 menos 2i sobre 16 mais 4, 20. Aí, agora, é só abrir. 4 sobre 20 menos 2i sobre 20. Aí, simplificando por 4, né? Aqui, dá para simplificar por 4. Então, vai dar 1 quinto. Simplifiquei por 4. E aqui, eu vou simplificar por 2. Vai dar i sobre 10. 1 quinto menos i sobre 10. Letra E. Olha lá. 1 quinto menos i sobre 10. Essa. Aqui, ó. Essa é a maneira. Está pedindo o módulo e o argumento do número complexo tal. O módulo e o argumento. Bom, vamos lá. Como é que faz o módulo mesmo? O módulo é raiz de A2 mais B2. Então, o módulo vai ser raiz. O A é 2 ao quadrado. Mais o B, que também é menos 2 ao quadrado. Então, o módulo vai ser raiz de 4 mais 4. Então, o módulo vai ser raiz de 8. Aí, o módulo vai ser o quê? 2 raiz de 2? Porque aqui, ó. Vai fatorar o 8, ó. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Aí, tu vai botar 2 ao quadrado vezes 2. Está vendo? Raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Aí, eu vou simplificar. Esse 2 vai sair e aquele 2 vai ficar preso lá dentro. Então, o módulo é 2 raiz de 2. Mas, assim, olhando friamente, né? Era a tendência. 2 raiz de 2. Porque é o que tem mais, né? Não que isso seja via de regra, tá? Mas, na hora de chutar, você tem que olhar o que tem mais. Aí, você botou o módulo 2 raiz de 2. Agora, tem que achar o argumento. O argumento, normalmente, é o teta. Aí, para achar o argumento, o que você faz? Vamos lá. Você vai fazer assim, ó. Cosseno teta é igual a A sobre M. E seno teta é igual a B sobre M. Você tem que gravar isso. Eu tinha muita dificuldade para gravar isso. Só que aí, com o tempo, eu fui analisando e eu falei, pô, aqui é ordem alfabética. Porque o cosseno é com C. O seno é com S. Então, na ordem alfabética, começa com o cosseno. Os dois estão sobre M. E aqui também é a ordem alfabética. Porque o A fica em cima e o B fica embaixo. Então, se você ficou olhando para isso e escreve várias vezes, a ordem alfabética prevalece. Então, olha só o que vai acontecer. Cosseno teta é igual. Vamos lá. O A, que é 2, sobre o módulo, que é 2 sobre raiz de 2. Aí você fala, pô, simplifiquei aqui. Ficou 1 sobre raiz de 2. Racionalizei por raiz de 2 e por raiz de 2. Ficou raiz de 2 sobre 2. O cosseno teta é raiz de 2 sobre 2. Agora, vamos ver o seno teta. Seno teta vai ser o B, que é menos 2. Olha só. Olha o trabalho. Aí você fala, pô, essa dá mais trabalho, né, pota? Essa dá. Sobre o m, que é a raiz de 2. Aí você vai simplificar os dois. Então, vai ficar menos 1 sobre raiz de 2. Aí multiplica por raiz de 2, multiplica por raiz de 2. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Está vendo? Menos raiz de 2 sobre 2. Agora, para achar... Aí você fala assim, o argumento é um ângulo. E esse ângulo tem radianos. Primeiro, você tem que ter a noção dos sinais, mané. Os sinais, ó. O sinal do seno e o sinal do cosseno. Bom, o seno é positivo em cima e negativo embaixo. O cosseno é positivo à direita e negativo à esquerda. Está certo? Primeiro, pensando na tabelinha. Esquece o sinal por enquanto. Pensando na tabelinha. Isso aí, cosseno que dá raiz de 2 sobre 2 e seno que dá raiz de 2, está com cheirinho de quem? Cheirinho de 45. É um cheiro de 45. Primeiro passo é descobrir qual é o cheirinho. 45. Agora, você vai ter que ver qual é o quadrante. Por quê? Porque o seno está negativo e o cosseno está positivo. Ou seja, o seno está negativo e o cosseno está positivo. Então, o quadrante é esse aqui. É o quarto quadrante que está em questão. Quarto quadrante. Aí, eu te pergunto. Quem é o parente do 45? Vamos botar assim. No quarto quadrante. Aí, você pega aqui. Vamos botar aqui. 0, 90, 180, 270, 360. Aí, o que você vai fazer? 360 menos 45. Não pode fazer conta nem com esse, nem com esse. Você vai fazer 360 menos 45. Vai dar 315. Esse é o argumento. Só que esse argumento, ele não está em graus. O argumento, normalmente, vem em radianos. Aí, para passar de grau para radiano, o que você faz? Você pega o 315, cola o π e bota sobre 180. Aí, você vai falar. Agora, tem que simplificar. Você vai simplificar direto por 45. Simplifica pelo cheirinho. 180 por 45 dá 4. Todos estavam sobre 4. Agora, quanto é 315 por 45? Vai dar quanto? 5, 3 ou 7. Vai dar 7, não é? Então, é 7π sobre 4, que é um ângulo que pertence ao quarto quadrante, que era negativo no seno e positivo no cosseno. Beleza? Então, é essa aqui. Eu vou passar mais dessa, porque essa aí é chata mesmo. Eu estou pensando em fazer futuramente uma folha, uma sequência. Vai ter uma sequência nas folhas. Só para achar argumento. Porque para achar argumento, precisa de achar o módulo. Então, o módulo vai de lambuja. 7π sobre 4, letra B. Aqui, pedi o argumento de novo. Argumento principal do número complexo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar o módulo. Raiz de A2 mais B2. Então, o módulo vai ser raiz de menos 1 ao quadrado, mais o B, que é raiz de 3 ao quadrado. Então, o módulo vai ser raiz de 1 mais 3, porque aqui corta, a raiz some. Então, o módulo vai ser raiz de 4. Então, o módulo é 2. Achei o módulo. Primeiro passo concluído. Agora, vamos escrever. Cosseno θ. Cosseno θ é A sobre M. E o seno θ é B sobre M. Então, o cosseno θ vai ser o A, que é menos 1, sobre o M, que é o módulo, que é 2. E o seno θ vai ser o B, que é a raiz de 3, sobre o módulo, que é 2. Agora, você tem que descobrir qual é o cheirinho. Isso aí, ó. Cheirinho. Cheirinho de quantos graus? Primeira pergunta. Aí, você fala. Pô, o seno que dá a raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. E o cosseno de 60 dá 1 meio. Pensando positivamente. Então, o cheirinho é 60. É o cheirinho de 60. Só que eu preciso descobrir qual é o quadrante. Aí, você vai lá, bota a bola do seno, bota a bola do cosseno. Do seno e do cosseno. Seno é positivo em cima e negativo embaixo. Cosseno é positivo à direita e negativo à esquerda. Então, vamos lá. O cosseno é negativo. E o seno é positivo. Então, agora é o segundo quadrante. É aqui, ó. Esse cara está aqui. Eu tenho que descobrir o parente do 60 aqui, nesse quadrante. 0, 90, 180. Então, 60. Eu tenho que fazer a conta com ele, com 180. Aí, eu faço 180 menos 60. É sempre uma conta de menos. Ou faz com 180 ou faz com 360. Só. Então, 180 menos 60 vai dar 120. Então, o argumento é 120. Ou o argumento principal. É 120 graus. Só que, normalmente, ele não te pede em graus. Ele te pede em radianos. Aí, para passar para radianos, você vai fazer 120. Cola o pi e bota sobre 180. E sempre simplifica pelo cheirinho. Ó. Divide por 60, divide por 60. Em cima, vai dar 2. E embaixo, vai dar 3. Então, o argumento principal seria 2pi sobre 3. Esse é o argumento principal do número complexo. Tá? E a 50 é uma das melhores questões que tem. Essa daí é top de linha. Ele está somando uma sequência de potências de i. O que você precisa entender? Vamos lá. Quando ele está somando isso, você precisa entender que de 4 em 4, a soma dá 0. Porque, olha só. i₀ mais i₁ mais i₂ mais i₃. Tá vendo? E a soma segue. Essa soma de 4 potências de i crescentes, ela vai se anular. De 4 em 4 dá 0. Então, olha só. 1 mais i. O i₂ é menos 1. E o i₃ é menos i. Então, vai ficar 1 mais i menos 1 menos i. Olha o que vai acontecer. Corta, corta, corta. De 4 em 4 dá 0. Certo? Aí, o que você vai fazer? Aqui, eu tenho 101 termos. Porque, se começasse pelo 1, eu teria 100 termos. Porque do 1 até o 100, tem 100 termos. Como começa no 0, é porque tem 101 termos. Aí, eu vou fazer 101 dividido por 4. Olha só. Aí, eu vou fazer 2 vezes 4, 8. Sobram 2. Abaixo 1, 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 25 grupos de 4 que somam 0. 25 de grupos de 4. E resta 1. Resta 1 termo. Aí, esse 1 termo que resta. Ou é o primeiro ou é o último. Você pode escolher qual que é. Porque vai dar o mesmo resultado. Então, essa soma se resume ou a i 0, que dá 1. Ou a i elevado a 100. Tanto faz. Porque como restou 1 aqui, ou é esse ou é esse. É só você escolher. Aí, você escolhe sempre o mais barato. Se você escolher esse, não tem problema. Porque você vai pegar 100 dividido por 4. i elevado a 100. 2 vezes 4, 8. Sobram 2. Abaixo 0. 5 vezes 4, não sobrou 0. E 100 é igual a i elevado a 0. i elevado a 0 é igual a 1. Essa é outra também que eu quero colocar uma sequência, né? Eu fui até 50 nessa elevada. Aí, eu botei só essa. Mas eu vou colocar porque essa tem de soma e tem de multiplicação. Então, eu vou fazer uns vídeos até menores. Para poder deixar isso aí. Porque eu quero fazer umas lives. Aí, eu vou deixar ali para poder a pessoa conseguir entender essa matemática perfeitamente. Porque essa questão pode cair na ESA. E é uma questão que é importante você ganhar. Porque a maioria dança. A maioria erra. Beleza? Galera, quem gostou, deixa o like aí. Quem gostou, peço perdão. Peço desculpas. Estou fazendo o meu melhor. Entendeu? E esse período de pandemia está sangrento. Está sangrento porque eu estou querendo colocar muita coisa. Então, eu estou me sobrecarregando. Mas eu vou lutar até o fim. Deus vai me ajudar a seguir esse trabalho. Tá? Forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.